Vale a pena ver de novo Senhora do Destino, porque é um clássico. Eu não quero ser métrica em minha vida toda, não, sabe? Um dia ainda vou ter meu próprio restaurante. Eu entro na história na segunda fase como o Viriato, filho de Maria do Carmo. Parece mais um Lorde inglês, deixa eu me ver. Melhor, um príncipe. O meu personagem também viveu um treino glamouroso, com o irmão dele, o Leandro, apaixonado e casado com a Nalva. E a Nalva nutria uma paixão pelo Viriato. Eu preciso ouvir a sua voz. Não consigo mais ficar nenhum dia sem te ver. Se eu chegar perto de você, eu tô ficando louca, Viriato. Mas ele era, na verdade, apaixonado pela Duda. Eu até que gosto muito de você. Já eu não tenho dúvida. Gosto muito de você. Segunda começa Senhora do Destino. Uma história que vale muito a pena ver de novo.